Ó, tô chegando na rodada, pés no chão, não tem nada a ganhar. Irmão, se depender de mim, pode pegar os três pontos aí. Só não pode deixar o Urubu ganhar o Brasileirão. Não, pô, tem o Botafogo ainda, né? Botafogo? Pipoca-fogo, né? Vá, Corinthians. E aí, tu tem mais o que fazer nesse Brasileirão? Secar os porcos e fazer uma homenagem pro Fábio Santos. Hoje eu tenho raiva dele, mas ele já não deu muita alegria. Bom, beleza. Então eu vou dar um presente pra ele. Toma! Ah, coé, cara? Mas derrota, cara. Fábio Santos, vai embora e leva o Cassio junto. Era pra ter sido um presente maior, hein? Ih, meu filho Flamengo, bora jogar... Quem é isso, cara? Dois craques, eu vou sentir muita saudade, pô. Éterno Rodrigo Caio e Felipe Luiz. É isso, irmão? Brilho Lopes, quem mais língua de que a gente criticou e vai? Toma! Pô, eita, cacete, cara. Vou entregar, cara. Calma, pô. Também esse gol não valeu, não. Não, mas vai valer agora. Brilho Lopes, hoje é teu dia. Toma! Pelo amor de Deus, cara. Tá bom, para por aqui. Eu não aguento, cara. Tá doendo aqui dentro, sabe? Dois craques que me deram duas Libertadores. Cacete, cara. E aí, Soberano? Bão demais, hein? Uai, então tu vai deixar seu rival ser campeão podendo me dar os pontos? Eu tô nem aí. Eu quero ganhar, rapaz. Ah, não tem como. Essa é por você, Heavier. Meu eterno capitão. Toma! Eu acredito! Pô, jogamos melhor ainda perdendo, cara. É isso aí. Vamos para a última rodada tendo que ganhar de 8 a 0. Eu amo esses caras, pô. Felipe Luiz é eterno no meu coração. Pô, irmão, não tem jeito. Davison, vem aqui e resolve essa parada. Davison, tô falando o nome desse cara? Toma! Cacete, irmão. Não precisava disso, não. É mesmo, pô. Não precisava, cara. Felipe Luiz Rodrigo Caio, ídolo da nação. Beleza, beleza. Posso meter o pé e pensar no Mundial, né? Tu falou Mundial? Tô à vontade! Ah, irmão, na moral, essa também não valeu. E fechou por aqui. Tô indo. Tchau. É, seu merdão. Ganhou outro Brasileirão, né? Pés no chão. Só comemora o quarta-feira. Ah, vai tomar no... É, time. Bora completar essa tabela aí, né? Quando não precisa ganhar, ganha, né? Desgraça. Ah, essas porradas já nem doem mais. Pô, é, América. A gente tá com você. Comigo? Que isso, cara? É, pô. Eu não posso te dar muita coisa, mas tem um torcedor meu que quer te dar 50 mil reais. 50 mil? Pô, Zé. Tudo bom? Tu sabe que de Minas tu é o meu preferido, né? Ah, sai pra lá, cruzeiro. Pô, é, tricolor mortal. Pô, aqui é a união sinistra, pô. Me ajuda pra não cair? Bate. Eu não posso, pô. Tenho que pegar essa vagadão em Libertadores. Mas tu já tá garantido, cara. Tá doido, cara? Dependo do tropeço do Botafogo. Pô, Botafogo é pipoca-fogo, né? Dá-lhe, Grêmio! Obrigado por tudo, L. Pistoleiro. E partiu mais uma, Libertadores? Dá-lhe o cacete, pô. De novo eu vou ter que torcer pelo tropeço do Bahia. Ué, pô, me ajuda aí, cara. Eu nunca caí pra Série B e eu não posso cair agora. Tá em choque? O quê? Hoje não tem gol, mas tem despedida do Vitor Rora. Pô, com todo respeito, mas eu não tô nem aí. Me dá logo esses três pontos. Tu tá maluco, rapá? Toma! Esse sofrimento não acaba, cara. Vou ter que secar o Bahia. Irmão, pelo amor de Deus, cuida do meu garoto, hein? Bota ele perto do John Félix, do Gabi, que são bons meninos, e tira ele perto do Rafinha. Último jogo em casa. Que vergonha, cara. Mas hoje a gente vai ganhar pela honra. Zé, já foi tudo pro cacete, pô. Me dá logo esses três pontos pra me livrar. Não tem como, não dá. Eu tenho uma ideia, então. Pronto, empatizinho tá ótimo. Tu não sai humilhado, eu saio livre do rebaixamento e tá tudo certo. Valeu, Zé. Até ano que vem. É, pelo menos a gente não se despediu com derrota, pô. O que é isso, gente? Para. Ah, não. Pipoca não, gente. Calma aí. Não tem jeito. Hoje é dia de decisão. Pai, mas que decisão eu sou? América, tamo com você, hein? Bora, coelhão! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Não olha pra esses caras, foca aqui, cara. Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ah, não. Não pode ser, cara. Eu ganhei? Eu ganhei, Zé? Eu ganhei, Zé? Eu ganhei, Zé? Eu ganhei! Eu ganhei! Bora ganhar e conseguir a vaga na sola americana lá, eu... Tim, a gente nem precisa ganhar porque a gente já conseguiu a vaga na série B ano que vem. Trabalho feito agora é em busca do título que a gente não ganha esse ano. E aí, amigo? Que bom te ver. Opa, seja bem-vindo na casa de volta.